O Evangelho de João No Evangelho de João, capítulo 4 E nesse capítulo, traz justamente o encontro de Jesus com uma mulher uma samaritana, sem nome uma samaritana, uma mulher que foi denominada a partir da região que é da Bíblia, de uma redimia E algumas coisas nesse texto e algumas perspectivas da Bíblia me deixam ser um pouco apreensivo A primeira coisa delas é todas as passagens mais velas que eu acho de Cristo sempre são as mulheres Isso me deixa um pouco invocado É ver demais a ação de Cristo no atendimento que ele faz ao feminino ou com a percepção do feminino na relação com o Cristo histórico parece que era mais aberta entendia mais Então, grande parte da ação do Cristo histórico com o movimento daquela mulher ou de outras mulheres tem uma faca tem um encontro a mais parece que os homens são mais nacionais e todo o tempo Cristo tem que ser identitático com eles meio pedagógicos sempre está ensinando alguma coisa menino, presta atenção isso aqui e as mulheres parecem que tem no encontro com Cristo traz uma outra percepção de uma abertura mais de alma e a ação de Cristo em todas elas são muito belas mas essa aqui de uma forma especial me chama bastante atenção até mesmo que eu fico pensando quando o João Apóstolo ele foi escrever escrever não é uma coisa muito fácil então, principalmente quando a gente vai fazer uma certa narrativa se fala assim o Felipe escreva algum episódio dos 12 dias que você viveu lá na Turquia o que eu representaria que represente o que aconteceu lá é difícil é difícil eu fico pensando quando os discípulos Cristo vai aos céus e os discípulos agora tem que fazer essa organização e o Espírito Santo convocando na inspiração da palavra que os discípulos escrevessem é um fato interessante porque na verdade só estava Jesus e a Samaritana não tinha ninguém e o texto é como se tivesse uma terceira pessoa narrando o acontecimento mas na verdade não tinha uma terceira pessoa o que possivelmente esse relato vem quando Cristo ao sair de Samaria vai conversar com eles e possivelmente não escuta esse relato e nem o outro evangelho traz esse relato só o Ivan traz um relato de um encontro pessoal em todas as vezes que a gente fala de um encontro nós temos uma concepção de várias formas de um encontro encontro em grupo encontros de conferência encontros de intercâmbio encontros mas na verdade apagar um encontro ela tem um significado dual e esse é um sentido esse é uma cenografia é uma cena bíblica que configura bastante esse encontro um encontro se estabelece entre dois na verdade nós não encontramos uma multidão na verdade nós não fazemos fazemos enquanto como forma de participação encontrei o fulano nós usamos o salário português eu encontrei o Felipe encontrei a Cláin encontrei alguém encontrei um grupo na rua a palavra encontro ela requer uma subjetividade uma interioridade uma pessoalidade a mais quando eu falo assim nossa eu encontrei quando eu estava procurando lá literalmente um arquivo e eu não achava e você vai no computador e você vê aquele tanto de arquivo aquele tanto de coisa e você encontrei encontrei aquilo é específico é eu e aquele arquivo que eu queria se eu encontrasse aquele arquivo daquela aula estaria perdido naquele dia porque nenhuma outra aula nenhum outro arquivo não era encontro estava ali que eu estava vendo mas o encontro atende a uma pessoalidade o encontro ele requer uma uma adentrar uma intimização então grande parte das vezes dentro de casa nas relações que nós temos nós estamos vivendo e conversando mas são raras as vezes nós temos um encontro com o filho com a esposa dentro de casa sabe aquele dia que você sentou à mesa alguma coisa não deu certo um programa e você marcou a visita não veio ou o outro desmarcou e aí de repente você fica meio sem alguma assim e você senta ali e começa um assunto de repente você abre um conteúdo com o filho ou com a esposa ou com o irmão e você fala gente foi engraçado ou muitas vezes um acampamento você vai para um acampamento aquele acampamento que a gente vai sempre e de repente lá com alguém ou um certo momento você conversa com alguém abre poxa vida foi tão bom foi encontrei com o fulano no choro que nós sentamos ele se abriu e eu conversei saímos de lá assim que sensação de encontro é uma condução que eu vou usar esse termo existencial uau foi tão bom ser foi tão bom assim eu saí da casa do meu irmão morri novo foi tão bom visitar meu irmão foi tão bom ir lá ficar um tempo um encontro e muitas vezes nós vamos é meio aquelas férias assim que a gente marca na casa de um amigo irmão tio sempre aqui os bairros não se faz mais isso não sei se o pessoal do sul tem a gente vai para casa e você passa sete dias estressados e você fala não foi nada bom ou seja foi bom mas é aquela sensação que você saiu assim liso você deslisou naqueles dias você fala o outro parece não encontramos verdade nem sempre o fato de estarmos juntos o fato que a gente está comendo junto está bebendo a rotina junto não quer dizer que nós encontramos o outro e é nessa perspectiva que eu penso que João quer falar do encontro de Jesus com a Samaritana e o verso 7 tem uma interpelação que Jesus faz a ela dar-lhe de beber qual é a cenografia daquela mulher qual é a cena que se passa na vida daquela mulher é uma mulher que mora em uma cidade e que constantemente ela desce para fazer a sua rotina todos os dias como uma dona de casa ela busca água no poço porque na época não tinha água realmente canalizada os diques que tinham eram só para os grandes palácios só para as minhas mães e grande parte da população era uma vida bem servil mesmo era bem dura e a vida dessa mulher não se distinguia das outras não era uma mulher que todos os dias ela descia para buscar água porque a água é o elemento principal de trabalho e a santar de casa daquela mulher então ela lava a pássarozinha arruma todos os dias e ela precisa buscar a sua cota de água para o seu trabalho diário e a cenografia eu fico pensando aqui os 43 graus lá da Turquia aquela terra assim não muito verde como a nossa e dá a sensação que essa terra seca realmente mesmo um trilho que essa mulher faz todos os dias e não me parece que a hora se é a hora sexta como o texto diz para o menos ter óculos e prato do meio dia então não é uma hora muito propícia para alguém descer naquele calor daquela região para buscar água alguns dizem que era a hora sexta que era o final da tarde mas eu acredito que seja assim um lugar onde não tinha outras mulheres então não era um horário comum de se buscar água aquela mulher que possivelmente naquele dia não buscou sua cota toda da água e precisou e ao meio dia ela desce no horário que ninguém faz isso para buscar uma água num poço para continuar o que ela precisa fazer então assim se trata uma cena de uma mulher que repete todos os dias as suas ações as suas necessidades o seu manejo de trabalho e num dia desses ela se depara sentada na beira do poço um homem que não faz parte da sua etnia realmente judeu a bíblia o judeu não se dá com o samaritano tem uma história inteira de uma divisão e por que que samaria fica tida como uma não cultura judaica por que que é uma rivalidade inteira entre eles e de fato era uma etnia mais empobrecida tanto culturalmente como as suas articulações de cidade e social o judeu se julgava mais elite tanto que o judeu dava uma volta para não passar lá em samaria eles davam uma volta quando viajavam para ir para outros parques porque eles tinham nojo de samaria e o texto começa dizendo que jesus precisa passar por samaria jesus ele faz um curso contrário a toda a cultura realmente judaica de passar em samaria e naquele momento está aquele cristo sentado na beira do poço cansado com sede se encanta não é uma hora que tem gente lá não é uma hora de trabalho não é a hora do rush da água e aquela mulher por não saber controlar sua rotina naquele dia se vê faltosa da água e desce naquele momento e ali tem um incórdio ela e um homem que ela nunca viu e ela desce meio ressabiada porque ela é tomada de medo quem é esse homem que esse homem faz o que é tem ninguém aqui é um perigo e ela desce olhando porque ela precisa da água e ela está olhando que sim aquela que o homem está fazendo ali e aquele homem se dirige a ela e ela fala não dá-me de beber então ela de longe ela vai explicitar toda a diferença assim olha eu acho que esse ponto não era para acontecer não você é judeu pelo seu sotaque pela sua roupa pelo seu jeito eu sou uma samaritana você é homem eu sou uma mulher mulher não se falava com o homem assim o que você quer mesmo? ele diz eu estou com sede gostaria que você me peça e eu não acredito que ela tenha aproximado e aí no verso 10 Jesus vai dizer depois que ela faz essa interpelação se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede dá-me de beber tu te pedirias e ele te daria a água viva aí Jesus brinca com aquela mulher de um homem cansado necessitado sem nenhuma potencialidade para resolver a situação dele e ele veste a situação com ela brinca com ela o negócio é o seguinte na verdade se você entendesse quem eu sou você me pediria água e eu daria água essa questão me mexe muito se você soubesse com quem você fala há alguns anos atrás há 26 anos atrás eu trabalhava no banco na área de seguradora e na época o banco entrou no projeto de receber meninos boys menores aprendizes não houve problema na prefeitura e para o meu departamento veio um boi muito irritado chato respondia tudo o que a gente pediu o menino não atendia no momento e não era difícil 16 anos e essa empresa lá no Rio Horizonte era o Sul Sal e a empresa a grande parte da administração dela era no Rio de Janeiro e a empresa foi associada com outra e um dos donos da empresa ia visitar a empresa um certo dia a gente tinha essa orientação o dono era muito simples era um cara forçava ele chegar a avisar e entrava nas repartições e conversava com os funcionários e tal mas não marcava o dia a dia um desses donos e esse dono foi lá e entrou na recepção sem avisar na recepção grande e foi lá de um lugar bebedor na hora que ele entra ele se dirige ao bebedor nos negócios com o rumo de copo é a hora que esse boi sai de uma das portas do departamento e se dirige passa na frente dele tiros copos igual que tem ali quando o menino puxa vem um tanto de copo assim com aquele tanto de copo ele vai no bebedor pega a água bebe e joga todos aqueles copos fora aí o senhor olhou para ele e falou seu filho não faz isso não isso é desperdício você só precisava de um copo o homem ele falou assim é da sua conta você é o dono da empresa se ele soubesse com quem estava falando ele não diria bom a história do boi foi trágica mesmo ele foi demitido no mesmo dia era o dono da empresa e ele se sentiu extremamente escatado como ele diz não como dono mas como pessoa é o menino que não tem uma relação com o interpessoal se você soubesse com quem você está falando você me pediria essa é uma questão que quando nós oramos sabemos do que a gente fala se nós entendemos com quem nós estamos falando nós oramos em grande parte das vezes nós temos uma imagem de um Deus que é essa quantas vezes nós nos deparamos com os nossos sentimentos que achamos que Deus é como esse Cristo mesmo cansado ou muitas vezes fazemos relação até com Deus necessitado eu acho que eu dou alguma coisa para Deus e afinal de contas acho que eu não consigo ele anda precisando de alguma coisa um Deus despotencializado e essa era a brincadeira de Cristo com aquela mulher não tenho nada estou consciente a expressão de Cristo era de ofegante de um calor de quem caminhou de quem estava na beira de um poço e dizer posso morrer de cedo ou afogado se vai vir do poço não tem o canto e ela fala eu tenho o poço é meu é dos meus pais da minha terra se eu deitar os homens aqui se eu fizer um escândalo aqui baixo e mata você o território é meu eu amo e o Cristo brinca com ela se você soubesse com quem você fala você me pediria água viva e eu faria jorrar água aquela mulher acha história engraçada água agora eu vejo assim opa o circo de graça vamos ver o que eles vão fazer que mágica que ele faz e aí ela fala eu quero então faça e ele Cristo faz outra brincadeira então faz assim então a gente faz com um menino então vamos fazer uma mágica vai lá então e chama o seu esposo chama o seu marido ah o que o marido tem a ver com a gente fala eu sou mineiro o que tem a ver vai lá faz a água eu quero ver não tem mais de marido não aquela mulher poderia dar 500 mil respostas não tem marido no sentido de não sou casada não eu sou viúva meu marido está no páscoo lá longe não dá para ela chamar não quem está com sede é você quem falou que tem água que pode é você você tem que fazer alguma coisa mas ali não está um homem comum aliás ali não está um homem natural ali está o verbo ali está a palavra ali está a palavra que como espada que corta junto e medula que atravessa o nosso entendimento ali está uma palavra que entra no cerne existencial daquela mulher e toca em algo da vida dela não algo presentificado mas em um sistema criado nela de pensar e representar o que ela é em uma rotina de vida escravizante de buscar água para cozinhar e trabalhar com o marido que não é dela prostituta e ela diz eu não tenho marido e aquele dizer dela não era um dizer da mentira nem era um dizer que eu quero enganar você aquela mulher estava ali extasiada assim em pleno flash de abre um zoom no mundo e saber da sensação entre você e nada e não tem o porquê mentir chega um certo momento que a gente engana 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 ou você tem pessoas que num certo momento você vai deparar com nada com sentido e você vai desaguar como aquela mulher e ela fala eu tenho marido aí Jesus fala assim ok enfiei a mão no seu desejo somos escravos dos nossos desejos nós desejamos as coisas sempre nós desejamos nós sempre vamos querer casa tipos carros filhos e viagens e boas comidas isso também é um mundo mas quando isso se torna um cerne da relação quando a minha vida se entraia dentro de um desejo que me escraviza em relação a um objeto de mundo a semografia da minha vida é como daquela mulher é como se eu pecesse todos os dias uma terra seca para buscar uma água rota uma água morna para fazer as minhas atividades como se eu contivesse isso o tempo todo e Cristo dizendo se você soubesse com quem você fala eu meteria a mão dentro da sua alma e abrir um desejo em relação a mim que não importa se você vai viver mais 10 anos 15, 30 anos o desejo o desejo a fluidez vai brotar a sua alma vai fazer sentido ao que você faz aqui eu sou a água desejo em grande parte dos nossos discursos em grande parte das relações que a gente faz ou daquilo que a gente escuta dentro do sede clínico é uma desorientação do sujeito em relação àquilo que ele deseja perfeitamente nós vivemos num mundo sistematizado temos que estudar aprendemos e é muito bom uma relação com o estudo é muito bom no trabalho empresa com família ter filhos então tanta coisa boa não dá para se fazer isso não é a distorção a distorção é quando o meu coração quando a minha integração da minha alma faz uma correlação de um desejo como se isso fosse a expressão e o sustento da vida e essa metáfora que muitas vezes eu vejo em alguns discursos de pessoas que se desconfiguraram em dizer olha, sabe não Deus, igreja é mais ou menos como esse Cristo cansado mesmo assim ah, não sei e olha Deus não vai fazer muita coisa não eu acho que a gente a prosperidade temos que fazer e atuar vamos profetizar vamos vamos pensar qual é o cerne da nossa relação o imóvel que Cristo faz com essa mulher ele está fazendo um diálogo com a subjetividade com a interioridade dessa mulher dizer o que que te sustenta a nossa vida é igual a essa mulher prostituímos fazemos coisas pro mundo fazemos coisas sem saber o que a gente faz grande parte das vezes grande parte das vezes eu peguei o projeto da universidade e fazendo coisa e movimentando sem saber que finalidade aquilo vai ter objetivos toda a política todo um interesse de gente que não tem realmente por dor em ética e no momento você está ali você fala mas que coisa estou me vindo correndo investindo em situações em posições em projetos que valem e é essa antecipação que o Cristo faz com aquela mulher se você não tiver um encontro se você não tiver essa interjeção daquele que pode fazer de águas vivas eu posso dizer você pode fazer muita coisa realmente bonita eu já vi muita gente fazer certos projetos de vidas muito belos projetos de coisas mesmo mas que a vida pessoal tem é seca porque ele se relaciona aquilo como aquilo sem a existência dele como se aquilo sem a verdade existencial e que segura e se fala não filho qualquer carreira não deposite em cima dos seus filhos da sua esposa um casamento um herança um estudo um concurso alguma coisa qualquer dia eu vou estar seguro lá e se fala não por isso que a metáfora de Cristo é esse sem potencialização que muitas vezes você fala não Cristo eu quero poder é esse o poder sobre mim eu queria fazer agir e a lógica de Cristo ela é simplista dizendo não não vem pelo espetáculo pelo show pelo que muita gente espera que a nossa vida aqui é presente ele vai falar do interior se você não conquistar o coração quieto e desejoso de Cristo pelo mais que você faça você não vai compreender o que você fez aqui porque no final das contas um olhar bastante existencial nossa vida é rota em terra seca carregando água fazendo as mesmas três coisas para atividades diárias que a gente faz bater com a cara na frustração é só uma questão de tempo e ele vai dizer mas se você no primeiro ponto entendeu e desejou essa proposta do Cristo há um hábito diferente isso é o cerne da salvação isso é o cultivo nosso da salvação isso é a linguagem de Cristo e com aquela mulher com a salvação e quando aquela mulher responde ela abre o sistema dela interno é quando alguém em terapia ele sempre vai ele tem o mesmo discurso todo mundo é contra ele a vida dele assim é porque o lugar que eu nasci meu pai minha mãe porque meu pai exemplo alguém que chora e fala assim olha nesse tempo de cabimento meu pai tem um carro X mas dele meu irmão o carro tal meu pai é um cívico ele não me ama e o pai gasta cerca de 5 mil reais para manter uma faculdade de medicina particular e pois é mas o meu irmão meu pai fez assim e ela fica presa no sistema os nossos sistemas emocionais nos aprisionam o jogo de valores que a gente faz olha com a nossa imagem que a gente se relaciona com o outro o tempo inteiro olha a imagem do outro que não nos encontrou nunca me deu nunca fez quando a gente vai lidar com o sistema familiar que o patriarca deixou herança que complicação pode ter deixado bilhões um irmão vai odiar o outro que ficou com aquela empresa deixou a fazenda mas aquela parte da fazenda é a melhor e meu pai deixou por isso vai gastar anos 30 anos irmãos que não se falam por causa de uma partilha de bens sistemas ruptos fechados e é isso que Cristo está querendo dizer na estrutura dessa mulher como nossa estrutura de vida é isso que eu sinto quando João falou o que descrever da passagem de Cristo na terra escrever o que o Espírito Santo fala escreva um ponto para aquela mulher porque é essa esse é uma das condições que eu acho mais bebas e desafiadoras para nós como cristão um Cristo que se assenta dentro do nosso poço e todos os dias ele pergunta e aí você pode mudar de bebê de fato a nossa água não mata sede e ele diz mas eu tenho uma água que não é na sua você vai não querer essa é a imagem do tempo de um Cristo que senta à beira do nosso poço existencial em todos os dias você realmente levanta toma banho fecha roupas escova dentro pega seu carro montes até a empresa para a escola o gabinete pastoral para onde você for esse é o Cristo para sentar ao seu lado e dizer e aí vai que me água hoje deseja hoje e aí não vai gostar dos acessos ah não sim ah eu já ouvi na verdade eu não quero falar com Deus na verdade eu não tenho eu tenho resistência de falar com ele até mesmo porque foi desconhecido para mim tem um exemplo que eu acho interessante que ele fala assim como explicar Deus para alguém que não conhece Deus para um ateu falar um crente é Deus mas a mesma coisa se você pegar um índio e você levar naquelas torres com os cabos de alta tensão e virar um índio você está vendo aquela coisa aquele fiozinho ali pois é ele passa uma energia poderosa demais e o índio olha e fala assim acredito ou não eu não vejo nada que eu pego nas coisas aqui não tem energia nenhuma aquilo ali tem um poder não ok aí você fala para mim então pega uma bambu e toca nela não dá vai fulminar o índio caçar os pés dele então não temos condição de relacionar com a essência mas se eu falo para o índio olha tem energia isso olha aqui tem tem não vejo não você chega nesse botãozinho aqui a pé usa acende purificador funciona a televisão liga acredito acredito porque a energia ela é funcional ela funciona mas a energia mesmo eu não sei dizer como é que ela é e nem posso ter um contato com ela eu tenho uma relação com o funcionamento que essa energia traz a mim isso entender o que eu falo eu não sei mas o Cristo é esse dizendo eu funciono o poder da presença de Cristo em nossas vidas é um efeito funcional funciona funciona eu trago isso na minha infância embora eu nasci num lar cristão ou da minha residência por parte de mãe batista meu pai não era cristão minha mãe se casou com um homem que não era cristão e em função de todo o envolvimento que a minha casa tinha criada a igreja multibatista disputada em escola batista meu pai se tornou alcoólatra e teve um percurso muito chato na vida dele na minha infância presenciamos muitas cenas desagradáveis meu pai brigas na rua enfim e não tínhamos muita esperança e a igreja era esse apoio era essa funcionalidade por isso que me dá um tipo de otimista da igreja funcionava os funcionamentos funcionava no equilíbrio da minha mãe da minha casa da nossa educação e um dia meu pai foi o dia que ele mais bebeu tinha nove anos meu pai bebeu via arruaceiro na rua e dava polícias e ele chegou beba de casa e minha mãe grata de oito meses e sempre chegava para brigar sempre chegava para fazer uma cena ou outra e ele perguntou então não é que se vai domingo à noite na igreja daí eu vou com você eu quero ver o que você fala ah meu pai falou é balear no setor os bancos batistas e naquela época os bancos são iguais naquela época eu fui uma missionária uma missionária ali que estava para ir para a Índia pelo PT brasileiro e na hora que meu pai entrou Deus falou assim coloca o nome intercessório hoje é um dia da salvação e meu pai puxou o banco rompou rolou para cá rolou para lá não ouviu nada mas na hora o apelo o pastor arco o freio estava à frente o homem não muito alto faleceu e ele fez o apelo e o outro que estava com ele o Nereu também o outro baixinho e meu pai falou que abriu o olho ele conta isso que ele via e ele começou a chorar e ele começou a chorar ele começou a lembrar da história do pai dele ele perdeu o pai muito jovem com 15 anos e ele conta a relação com o pai uma relação muito amiga e a morte do pai por um acidente de trabalho violento do rosto fez ele ir embora do rio causou um transtorno na vida dele de muita necessidade abandono e aqui foi gerando uma mágoa muito grande então era a hora que ele não conseguia se estabelecer como pai ele se via derrotado como pai e a bebida fazia toda a cenografia a repetição de sempre e sempre e ele falou que eu nem escutava muito bem o que os pastores diziam mas eu entendia que uma força me chamava lá na frente e eu entendi assim se você se você pula a frente é só o que é necessário para que você entenda o que aconteceu com você então ele diz que ele olhou uma vez estava o pastor Arthur ele me viu oh vem pecador sem demora salvador porque pecador então ele e ele falou que a terceira vez quando ele levantou a cabeça ele falou veio entre os dois um homem que eu não conseguia ver o rosto ele veio como que veio o nada entrou e ele diz assim agora você vem quem estava com você meu pai saiu batendo nos bancos cambaleando gritando e se jogou na frente da igreja isso faz 36 anos meu pai nunca mais glória a Deus o encontro há um encontro quando algumas vezes a gente realmente se depara com situações de algumas pessoas que vivem em sistemas ou por tragédia social ou por questões muito trágicas de morte dor enfermidade e que a gente se encontra com a alma tão apertada e você fala Deus fazer o que eu vou fazer o que é nesse instante que eu faço uma interpelação de um exo Cristo que senta na beira da fonte de cada um se não for Cristo para verbalizar individualmente nesse encontro eu sou aquele que te dou água eu sou aquele que te chama não vai haver a transformação primeiro ponto se você ainda não teve ou se você tem escutado a voz desse Cristo a beira da sua resistência todos os dias e você ainda não tem dado o ouvido ou resistência porque muitas vezes a gente acha que é mais fácil pôr o nosso homem mesmo olha vou o seguinte dá licença porque eu tenho canto eu tenho corda eu tenho muito o que fazer vou tirar vou embora e vou manter minha vida roda e seca sem entender o que é beber da água terceiro ponto quando essa mulher entra nessa interiorização o desejo de Cristo racha essas condições nossas humanas e fáceis da gente voltar a rotinar nelas mas esse é o exercício da nossa vida cristã é quando a gente fala assim até emocional ai meu Deus por que isso é que eu tinha a adolescência minha mãe não tem emocional cinco minutos naquela madainha já oramos já e minha mãe bem renovada então a gente até já tem uns acordos assim em família quando a gente está junto e vai orar de almoço mãe ora não manda qualquer não porque não dá certo acaba se irritando tanto que ela quer abençoar e orar e falar imigas enfim mãe vamos comer agora vamos comer não enquanto não for batizado com o Espírito Santo não é com alguém ainda não ela tem enfim é o exercício diário da nossa vida cristã então é essa imagem que eu tenho de um Cristo que senta à beira da nossa resistência e fala e aí como é que foi hoje e aí como é que foi seu dia hoje o que você fez eu não quero escutar escuta a voz de Cristo fala em voz nossa vida psíquica elas são vozes 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 e vozes se fosse estratificar o que nós somos de vida psíquica são as primeiras palavras que a gente recebe então nós temos um conjunto de palavras extremamente difíceis para a gente carregar recebemos da nossa casa dos nossos pais e amigos escola todos nós realmente trazemos vozes que tem dia que nos acabam mas temos a voz daquele que nos deu água viva nós temos palavras de salvação em nós e está dizendo volta a fonte como Paulo diz olha tudo que é novável perfeito agradável pense pensa nisso é imperativo não é se der quando se você achar tipo assim se você tiver uma boa pensa nisso não é você confrontar uma existência rotineira entendendo que as palavras vivas do Cristo fazem em mim um clique um clique e o que eu trago muito isso a transformação de uma vida cíclica não vem vem do entendimento vem da metáfora de Jó que tudo perdeu e a desgraça rodou o seu entorno e se entona assim assim como amigos martelado psicanaticamente Jó chegando inconsciente dele achar alguma coisa e Jó fala um filho não tem mais nada não atribua a Deus nem a mim e como é que Deus vem? com o entendimento entendi você já viu aquele cálculo matemático que você ensina para o menino pata uma x mais 2 igual a 3 entendeu? não de novo x mais 2 vezes 3 entendeu? não 10 com a 5 vez x mas entendeu? ah é assim eu sei que vê assim sei agora eu sei como você sabe até então você não sabia nada agora você já está ensinando como é que isso isso é isso que a gente chama de um site é isso que a gente chama de gente você vai começar falando você está falando 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 mas e isso é mesmo e não é que é gente eu nunca pensei nisso assim mas gente por que você falou isso antes não tinha que falar antes uma cultura um entendimento um entendimento é isso que eu acho que ela manda um estado de conversão é infinito é um entendimento eu não encontro é aquela mulher que fala não tem marido ela está falando para ela mesma eu nunca me vi eu nunca entendi por que que eu era escrava de desejos de fazer coisas que não vão me levar a nada e Cristo dizendo Cristo não vai dar uma encanada para aquela mulher ela não ganhou banheira de ter uma massagem ela não mudou para a Amazônia que tem muitos rios ela não tem nada disso a mulher não chegou na mesma casa mas no último verso capítulo 4 o 42 dizia uma mulher as pessoas estavam dizendo a ela alguma coisa já não é pelo que eu dito o que nós queremos e agora nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o salvador a narrativa da vida daquela mulher agora impregnada do nome Cristo eles estão dizendo olha por que eles foram escutar Cristo por que eles escutaram Cristo na narrativa dela agora o dizer da vida faz parte disso eu digo a partir do meu desejo ora a menina ou o menino apaixonado pela menina lá pelo menino fala de que? a menina apaixonado pelo cantor é só o cantor tudo é a nossa paixão faz narrativa e narrativa na busca desse ponto a narrativa da nossa história Cristo tem um interesse imenso de fazer parte dele todos os dias não é bom você falar com uma pessoa que você gosta todos os dias? é bom pelo menos eu acho quando o assunto é bom vou deixar reclamar e cobrar também mas é bom de qualquer forma mesmo reclamando é o sentido de encontro é uma investigação você faz parte o que você fez? o que você comeu? então os assuntos não tem essas mesmas a esposa como é que está aí? está frio? você está usando casaco? dormiu bem? e aí os meninos? não é? tá ligado faz parte da minha história não dá sentido me dá sentido estar aqui me dá sentido estar aqui tudo o que eu faço porque eu sei que eu tenho eles lá faz parte da minha história e é essa intimização que Cristo quer em nós eu quero fazer parte da sua nature eu quero fazer parte dos textos que você fala sobre você da mesma forma que você fala com a boca cheia em Minas boca cheia é a forma de dizer expressão estou falando com muita vontade quando você fala de um curso que você vai fazer um intercâmbio um noivado um casamento uma viagem que você vai fazer Cristo nos pede essa intimização então esse é o desafio eu gostaria de deixar para nós igreja a igreja de Cristo que sabe andar mesmo a gente ter que fazer as nossas rotinas de vida voltando ao posto para buscar as nossas armas para manutenção das rotinas que a gente faz posto faculdade posto empresa posto trabalho posto família posto projeto que você faz enfim mas não se esqueça que o Cristo ele se assenta a dele a esse posto ele vai dizer o que você faz é bom mas não mata a minha sede agora o que eu dou para você faz de nós dois uma relação e aí a imagem de Cristo em nós que transforma como aqueles homens testemunham nós não acreditamos só porque você diz mas porque a vida daquela mulher transformou diante dos olhos daqueles homens se era uma mulher sem valor prostituta que fazia a rotina desqualificada entre os seus na sociedade a história agora daquela mulher começa a tomar um sentido profundo da presença de Cristo fazendo água desejo não há metáfora mais forte do que sede brindamos muitas muitas coisas uma fome é uma coisa mas a sede é o que o Cristo usa anda comigo como alguém que precisa que deseja beber água todo o tempo e eu faço parte da sua vontade essa é a diferença é a diferença da relação que a gente faz com o Cristo na estrutura da nossa vida Deus não demorou do poço Cristo não mudou o sinal da filha daquela mulher não era por essa condição a transformação e o interesse era o sentido eterno de uma vida psíquica que vai transpor da eternidade e dizer eu encontrei com você e sei de quem eu falo e sei de quem eu sou o Cristo ele aborda ele é o que abre em nós desejo é dele que vem todas as coisas e ele tem uma tolerância mesmo a gente achando pensando a potencialidade que ele tem ainda não sabemos com quem falamos mas só vamos entender quem ele é falando com ele todos os dias nenhuma intimidade nenhuma condição subjetiva e íntima daquilo que nós nos colocamos diante dele encontremos com Deus desafiemos a nós mesmos a encontrar com Deus diariamente a nós e o nosso percurso amém 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 armazém amém 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 O que é isso?